Oi gente, boa noite. Espero que estejam todos bem. A Carla já tá por aqui. Vou... Ei, Ana! Saudade, Ana! Marco, Marco também já chegou aqui. Saudade, Ana. Bateu uns papos aí. Ângela, Ângela, nossa estadiária aqui já tá postos. Oi gente, boa noite, obrigada. Tô esperando a Carla entrar pra chamar aqui. Vera Menezes, obrigada pela presença. Ô Ana, Munari, eu tô vendo no jornal, eu vi ontem um frio aí de 7 graus, 6 graus. Aqui tá longe disso, bem longe. Bem que eu queria um friozinho, viu Ana? Mas eu ia achar mais legal se eu estivesse passeando por aí no frio. Adriana Fischer também, boa noite. Ei gente, tudo bom? Márcia Romano. Vicente, meu querido colega. Tô esperando a Carla, gente. Deixa eu ver se eu acho ela aqui já. Que aí eu já... Põe a Carla no ar. Ainda não. Tô esperando ela aparecer. Pois é, Raimundinha. Ela foi a primeira e não será a última. A Carla vai bater um segundo papo com a gente hoje. Primeiro porque eu tava com uma dívida, que era... Põe a gravação dela no YouTube, né? A gente perdeu a primeira. E segundo que ela já tem mais coisas pra dizer, né? Depois dessa experiência aí de pandemia. Carla, cadê você? Ela ainda não chegou, gente. Tô esperando ela aparecer. Ei Teófilo, boa noite. Nívia Farah, tá sempre aí também. Obrigada, gente. Obrigada por virem. Nós vamos com... Alicia Teodoro, nossa estagiária do Aula Aberta também. Juliana Alves, colega da PUC. Obrigada. Gente, o Aula Aberta é um projeto de extensão. Como eu já falei várias vezes, eu sempre tenho que registrar. É um projeto de extensão. A gente sempre ofereceu palestras presenciais. Mas, com a pandemia, a gente pôs ele aqui no Instagram. E a gente tá medindo aqui um jeito de emitir certificado. Então, eu vou pedir à Angela e à Alicia pra dizerem aqui como que vocês podem conseguir o certificado dessa live, dessa palestra. Vamos ver se a Carla já chegou. Ainda não. E outra coisa legal, a gente pôs no ar o YouTube do canal. É só ir lá no YouTube e pôr a aula aberta. E lá no YouTube tem todas as lives, né? Com ali a descrição delas. Exceto a primeirona, que foi da Carla Coscarelli. Essa agora vai ter, né? Daqui um dia ou dois, ela vai estar no ar. Então, é só ir lá. A gente pede pra vocês também subscreverem o canal. Aqui, ó. A Alicia deu aqui o link. Então, por favor, subscrevam o canal, que aí o canal cresce. Vocês recebem. Se vocês apertarem aquele sininho lá, vocês vão receber toda vez que postar algum vídeo novo lá. Então, é muito legal. Ficou super bonitinho. O pessoal fez um trabalho muito bacana. Então, todas as lives estão lá. Podem ser revistas. E podem ser mostradas pra outras pessoas. E é um trabalho de uma equipe de... Comigo. Duas estagiárias bolsistas. Então, eu quero agradecer a nossa diretoria de extensão e desenvolvimento comunitário. E um voluntário, que é o Pedro Rosenberg. É... Tô esperando a Carla. Ah, a Carla entrou, gente. Aê, Carla. O canal chama Aula Aberta, Natália. É só entrar lá no YouTube e buscar Aula Aberta que você vai achar. Tem o link aqui, tá? A Alicia já deu o link aqui também. Obrigada, Raimundinha. É... O Vicente tá falando. O Vicente, os meninos já arrumaram um jeito aqui. Mas a gente não testou ainda. Nós vamos pedir ajuda pra vocês lá. A Vera tá com a raiva do Instagram. Ô, Vera. O Instagram é travado mesmo. Cheguei, gente. Cheguei. Ó, e você veio até com o cachecol aí da foto. Vi. Falei, eu vou com a roupa da... Quase com a roupa da foto. Com o pessoal reconhecer, né? Senão eu não ia reconhecer. Você tá boa, né? Que saudade de você. O cachecol fez sucesso. Todo mundo falou que eu fiquei bonitinha com ele. Falei, é com ele que eu vou. Ah, mas tá linda mesmo. Tá linda aquela foto, viu? Você tá boa, né? Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Sob controle. Vou precisar de férias quando acabar essa pandemia, né? É, que a gente trabalha mais. O povo acha que não, né? Mas a gente trabalha mais do que o normal. Então, Carla, você já conhece o nosso esquema aqui, né? Eu tava comentando com o pessoal aqui antes de você chegar que você foi a primeira da temporada pandemia, né? E aí passaram-se algumas semanas e a gente convidou pra voltar porque, primeiro por causa do assunto que já rolou, né? Assim, já temos uma experiência aí dentro desse período difícil e, segundo, porque a gente tava... Você era a única que não tava lá nas nossas gravações, né? Que a gente perdeu a primeira. Então, agora nós vamos acabar com essa... A primeira foi teste. A primeira é teste. Nós vamos acabar com essa dívida agora, né? Então, por favor, você fale à vontade. Eu vou anotar aqui o que o pessoal perguntar, comentar e depois eu volto pra te falar. O Instagram vai derrubar a gente com uma hora. Todo mundo já sabe também. Aí a gente volta correndo. Combinado. É um luxo, né? Participar de dois, assim, aula aberta, assim. Dois é uma delícia, né? Mas é interessante, né? Bom, primeiro eu queria... Espero que todos estejam bem, né? Você aí na sua casa, o Dudu e todo mundo, né? Todo mundo que esteja assistindo a gente, que esteja seguindo, continuar, assim, mais ou menos tranquilo, né? Manter um nível de serenidade. Te agradeço muito, Ana. Muito bom. Fico muito feliz de conversar com você, de participar das coisas do Cefete. Eu admiro muito você e a turma lá toda, né? O trabalho que vocês fazem. Acho muito bacana. E o aula aberta... Topar, que foi na hora. Ô, Carla, você topa voltar? Tô. É, mas naquela hora eu estava precisando falar. Tinha tanta coisa já que eu estava, assim, assustada, né? É. E nessa primeira conversa, a gente estava bem no comecinho da pandemia. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Como é que... Como é que as coisas iam rolar. Estava todo mundo muito tenso, desorientado. Agora, passados uns meses, a gente continua assustado, continua tenso, mas a gente já está acertando alguns ponteiros, já conseguindo fazer algumas coisas, né? Então, já está menos... Algumas coisas já caminharam, né? E aí eu preparei aqui uma... Bom, eu vou falando aqui umas coisas que eu fui pensando e aí qualquer coisa você me para, tá? Não, pode ir. É, né? A gente está aí nesse sistema tentando organizar, né? E essa organização aí do sistema, buscando uma estabilidade, isso é sempre temporário, a gente sabe disso, né? Agora, na educação, a gente detectou um grande problema, que é a falta de acesso à internet, né? Tanto dos professores quanto dos alunos. Não é só o despreparo, às vezes, dos professores de lidar com a tecnologia, porque isso, pelo que eu estou vendo, eles estão tirando de letra, estão dando a maior conta de usar os equipamentos, de fazer coisas interessantes. O problema é que muitos alunos não têm acesso, né? Então, e nós temos esse agravante aí do nosso governo desgovernado, né? A gente não tinha um ministro de educação, a gente não tem um ministério de educação capaz de dar um suporte, capaz de propor soluções, né? Não digo soluções, mas de dar um suporte, de dar alguma ideia, né? De fazer com que as pessoas, os professores, as instituições não se sintam desamparadas. E nós não temos nada disso, né? Mal, mal a gente conseguiu um ministro aí há uma semana, né? E isso é muito grave em termos de país, né? De governo, é muito grave. Mas não vou nem estender nesse aspecto, não, porque isso aí entristece muito a gente, acaba minando um pouco as energias, então eu prefiro ir fazendo as coisas que a gente gosta de fazer e botando para quebrar. Você botou um título na sua fala bem provocativo, né? Teve gente aqui no Instagram discutindo o que será que ela quer dizer, né? Com o fim da escola. Eu quero dizer mais ou menos isso. Mas eu vou falar aqui, né? Assim, a nossa primeira prosa foi em abril, 23 de abril, né? As escolas particulares já estavam fazendo ensino remoto, meio assim, no rumo, no escuro, no susto, e as escolas públicas paradas. Hoje, três meses depois, o ensino remoto continua funcionando nas particulares, alguns já estão até nas férias de julho, né? E o ensino público continua tateando, tentando fazer aula, né? Tem coisas na TV que o governo colocou, eu sei de escola que está entregando a pochila para os alunos. Os professores estão tentando, enviando atividade pelo WhatsApp, pensando formas de fazer esse ensino remoto e esbarrando nessa dificuldade. Não tem acesso, né? Então, eu fico pensando, isso não é hora da gente cobrar das políticas públicas, né? Acesso. Acesso. As pessoas precisam ter acesso a um meio de comunicação, né? Mas eu tive a oportunidade de conversar com duas, três turmas de professores. Três ou quatro, já estou até perdendo a conta, mas duas aqui, muito próximas daqui de casa, e turmas super interessantes, interessadas e afim de fazer uma escola diferente, sabe? Então, eu sugeri que esse título foi um pouco de brincadeira, né? Com o livro do Ailton Krenak, que é o... Até estou com, né? Ideias para Odiar o Fim do Mundo. É um livrinho pequenininho, mas muito bacana, muito legal. Eu vou ler um trechinho, eu acho que esse livro é muito inspirador, dá vontade de ler o livro todo para vocês. Escolhi um trechinho que ele justifica esse título e eu acho que aí vocês vão entender o meu espírito quando eu pensei nele. O nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Está cheio de pequenas constelações de gente espalhada pelo mundo que dança, canta, faz chover. O tipo de humanidade zumbi que estamos sendo convocados a integrar não tolera tanto prazer, tanta fruição de vida. Então, pregam o fim do mundo como uma possibilidade de fazer a gente desistir dos nossos próprios sonhos. E a minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história e se pudermos fazer isso, se pudermos fazer isso, estaremos adiando o fim. Então, aí eu fico... É um mil e uma noites isso aí, né? É... Vão contar a história, olha, vamos pensar... E adiando a morte, tá? Adiando. Adiando o fim do mundo. E eu fico pensando assim, que história que nós estamos contando para os nossos alunos, que história que a gente... Que história que a gente quer contar, que história que a gente está querendo construir. Eu fico muito chocada com as coisas que a gente está vendo acontecer, de desrespeito, né? Uns comportamentos inacertáveis, que estão sendo defendidos por pessoas até muito próximas da gente. E aí eu achei que a gente já estivesse em um outro estágio de evolução humana, social, cultural, mas eu acho que a gente já não está, não. Muito preconceito, muito desrespeito, a natureza parece que é uma coisa assim... Se joga fora sem problema, mas no final de semana todo mundo quer ir para a casa de campo, quer ir para a pousadinha lá no meio do mato, quer ir para a praia. Eu não consigo, né? Quer uma praia deserta, quer uma ilha deserta. Mas ninguém quer pensar em uma forma de preservar as coisas. Então eu acho que a gente precisa... Nós estamos caminhando muito pouco em termos de evolução humana. E isso me assusta muito. Porque eu, sinceramente, eu já estava pensando que a gente já estava bem evoluído. Mas os últimos acontecimentos, acontecimentos dos últimos tempos me mostraram que não estamos tão evoluídos assim. E aí, voltando ao livro, o Ailton Krenak, ele fala que nós estamos presos a um passado que formatou as coisas de um jeito que até hoje não conseguimos nos libertar desses formatos. Aí ele fala assim, a ideia de que os brancos europeus podiam sair colonizando o resto do mundo estava sustentada na premissa de que havia uma humanidade esclarecida que precisava ir ao encontro de uma humanidade obscurecida, trazendo-a para essa luz incrível. Então essa coisa aí da humanidade esclarecida e obscurecida, muito equivocada, eu sei, você não sabe, eu tenho, você não tem, a minha verdade é melhor do que a sua. e isso tem tudo a ver um pouco com a nossa escola, com esse formato de escola do século XVI, sei lá que século é isso, que não muda, nesse formato que não sai do lugar, nem fisicamente, nem em termos de conteúdo, nem nas formas de ensinar. Aquela sala com carteirinha enfileirada, pouca ventilação, pouca janela, ninguém pode olhar para fora, ninguém pode ver o mundo, não pode nem saber o que está acontecendo lá fora, essa divisão das disciplinas, em vez do trabalho interdisciplinar, a gente não consegue sair dessa caixinha da disciplina, o professor no centro, em vez de estimular a autonomia, o empoderamento, dar voz, melhorar a autoestima dos alunos, essa transmissão de saber, em vez da construção do conhecimento. Então assim, é uma escola muito antiga e sempre tudo marca essa coisa de que tem alguém que sabe, alguém que não sabe, tem um esclarecido e um obscurecido, tem um mundo poder e um tem que ser o submisso. E isso acaba que se reproduz em várias esferas, a gente aprende isso na escola, isso se reproduz na empresa, na vida, é sempre alguém querendo massacrar alguém, alguém sempre tendo certeza de que ele é melhor do que o outro, e um outro tendo certeza que ele é pior do que o um. Isso é muito ruim, muito grave. Então nós estamos vivendo um tempo de repensar, de experimentar, nós vamos ter uma oportunidade de fazer as coisas de uma forma diferente. Já que ninguém sabe como é que é para fazer, já que não tem jeito de fazer daquele jeito tradicional, vamos experimentar uma coisa diferente, vamos pensar em um outro jeito de fazer. Então acho que é uma grande oportunidade que a gente está tendo e que eu espero que a gente aproveite mesmo para colocar em prática uma educação, aquela educação que a gente sonha desde a escola nova lá, há muitos anos, há muitas décadas. Mas pensar uma coisa assim de produção de texto multimodal, de verdade, uma leitura de textos significativos para os meninos, que a oralidade entre aí e tenha um valor, a oralidade nunca foi muito trabalhada, ela tem sempre pensado em uma coisa assim, ah, todo mundo já fala, não precisa trabalhar isso, mas na hora que você dá um microfone para a pessoa, a pessoa engasga, não fala, morre de medo, não quer gravar um vídeo, tem medo de se expor, aqueles medos todos, poxa, agora a gente tem um monte de canal aí, as pessoas têm que ter essa coragem, têm que perder esse medo de falar no microfone, de falar em frente a uma fumadora ou um celular, ainda bem que o celular está fazendo isso ficar muito familiar, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que demandar esse acesso à informação, sabe? O acesso à informação é um direito, um computador com internet é um direito básico, é como se você estivesse negando um caderno, um lápis, uma caneta para a pessoa, um livro, quem não tem um computador, não tem acesso, está deixando de poder fazer muitas coisas, de ter acesso, inclusive, à comunicação, né? E a gente sabe que quem é rico tem e quem é pobre está cada dia, tem dificuldade de ter e ninguém faz nada por isso. e não pode continuar assim, né? E não adianta alfabetizar sem dar acesso. Isso a Magda já falava lá naquele livro, Letramento, um tema em três gêneros, né? Não adianta nada se alfabetizar a galera e não dar essa cultura, né? Da escrita, da leitura ali, porque aí toda alfabetização se perde. Então, olha, nessa nossa escola, essa escola que tem um modelo europeu, né? Da época da colonização, junto com ela veio essa visão de dominante, dominado, de humanidade esclarecida, humanidade obscurecida, que o Ailton Krenak fala, né? E a gente não pode continuar reproduzindo esse modelo para sempre, né? A gente precisa pensar outras bases, outras formas de fazer, né? Esse ensino, ele é ruim, ele é mal e ele é ineficiente, né? Será que a gente não vai conseguir sair? Então, assim, eu venho pensando assim, o que seria uma escola brasileira para brasileiros do século XXI? Hoje, né? deletando tudo ou pegando tudo que a gente aprendeu, tudo que a gente quer, tudo que a gente pode fazer diferente. Como é que seria isso, né? E eu acho que muito dessa escola que a gente tem hoje, eu jogaria fora. Posso estar sendo radical, mas o formato dela é muito ruim. O jeito dela, né? O jeito que as coisas são feitas é muito equivocado. Eu acho muito ruim. Então, eu, sinceramente, jogaria muita coisa fora. Não jogaria fora, por exemplo, os professores, que são ótimos, são bacanas, são interessantes, são batalhadores, ficam correndo atrás de coisa legal para poder pegar os alunos. Mas esse esquema de disciplina, de 50 minutos, entra um, sai outro, um não conversa com o outro. Aluno entormado, né? Esse currículo aí, né? esse currículo, por exemplo, aulas portuguesas. Eu acho que aulas portuguesas adivinha ser uma coisa para fazer com projetos junto com outras disciplinas. Sabe? A gente não precisa ficar aprendendo aí oração coordenada, oração coordenada, subordinada, e mais um monte de picuinha que não faz sentido, né? Isso não significa que não é para fazer reflexão linguística. É para fazer reflexão linguística. mas que essa reflexão seja feita no uso, né? Nós precisamos fazer um texto para essa situação. Nós precisamos ler um texto para aquela situação. O que que está pegando aqui? O que que é difícil? O que que eu dou conta? Então, o português seria esse lugar aí que atravessa, né? Essa disciplina que atravessa todas as outras e dá suporte para todas as outras e que, sendo assim, não precisava ser separada das outras, né? Ela é uma base, né? Então, assim, será que a gente não consegue integrar todas as disciplinas de alguma forma? Esse espaço escolar aí, essas carteiras enfileiradas que eu estava falando, medo dos meninos colarem, né? É proibido conversar. Gente, peraí! Que coisa estranha isso! Eu acho que isso aí, né? Eu acho que a disposição da sala devia ser diferente. Acho que cada professor devia ter sua sala, cada disciplina devia ter um espaço, né? Porque tem que ter aqueles livros, aqueles materiais daquela disciplina. O tempo escolar, essas coisas de 50 minutos, né? Não faz o menor sentido. Sai um professor, entra outro, ninguém conversa com ninguém. Eu acho que isso aí é muito, muito estranho. Eu acho que o professor podia trabalhar em grupo, os alunos trabalhando em grupo com mais de um professor, com projetos orientados para esses professores, dar mais liberdade. O menino tinha que passar mais tempo na biblioteca, mais tempo sentado em grupo, fazendo coisas, de repente até colaborando para resolver coisas da comunidade ou para dar voz à comunidade. Então, essa enturmação por idade, talvez ela pudesse ser feita por grupos de interesse e não porque todo mundo tem 12 anos ou 13 ou 11, né? Avaliação. Avaliação também é outra coisa maluca. Eu lembro que uma vez na escola da minha menina eu fiz um cálculo, uma escola bacana, legal, que eu gosto, admiro, mas elas gastavam mais de, acho que dois meses. Eu lembro que era um tempo absurdo. Dois meses do tempo da escola era de avaliação. Poxa vida, em dois meses dá para fazer tanta coisa em vez de ficar fazendo prova? Então, assim, umas coisas muito... E aí a avaliação ela acaba sendo uma punição, né? É para falar com o menino que assim, olha, você é um nota 5 ou você é um nota 10, você é um nota... Qual que é a sua nota? Que número você é? E eu acho que não é por aí, não. A avaliação ela devia ser um diagnóstico. Deixa eu ver até onde que esses meninos estão indo, o que é que está emperrando, o que é que está pegando, para daí a gente poder fazer coisas que vão ajudar esse menino a desenvolver as habilidades que eles não têm, né? Avaliar esse processo e não só o produto, né? Então, o que a gente chama de escola hoje é um negócio, é um trem, como a gente diz aqui, Nina, é um trem muito esquisito. Como é que a gente pode pensar, por exemplo, uma escola sem artes? Quando eu falo de arte, sem arte, não é uma aula de arte de 15, 15 dias, de 10 ou uma vez por semana, não, é arte. Acho que a arte ela devia ser uma parte importante. A literatura é uma arte, mas o teatro, a música, a escultura, a pintura, é você saber apreciar uma arte e tanta coisa, né? Porque a arte ela fala tanto para a gente, ela conta tanta história, ela faz tanta reivindicação, né? Quando eu estou falando de arte, eu não estou falando só daquela arte lá, clássica, não. É a arte moderna, é a arte total, né? As manifestações culturais do povo também que acabam sendo desvalorizadas, como se fosse uma coisa pequena, menor, né? A arte é só lá na Itália. Poxa, a gente tem tanta arte linda, maravilhosa aqui no Jequitinhonha, no Nordeste, no Sul, para todo lado, o Brasil inteiro é cheio de arte maravilhosa que a gente, às vezes, nem conhece, né? A própria arte indígena que a gente conhece tão pouco, né? A arte, a cultura, a escola também sem esporte, o esporte é uma coisinha assim para o menino fazer uma educação física rapidinha, femininha, para poder descarregar a energia, mas, pô, a gente tem xadrez, atletismo, natação. Eu acho que natação é inclusive uma questão de sobrevivência, todo mundo deve aprender a nadar, sei lá quando é que a gente vai... Você pode se afogar, morrer, porque você não sabe nadar, acho que são coisas assim, uma ginástica, manter o corpo, a gente precisa cultuar um pouco essa coisa do corpo, a escola põe os meninos sentados, quatro horas e meia ali, sai um pouquinho para o intervalo, mas, eu acho que a gente precisa, olha o corpo, é um pedaço importante da gente, a gente precisa saber cuidar dele, e outra coisa também, sim, o acompanhamento psicológico, a saúde mental é fundamental e a gente joga, a saúde mental, ela passa pouco pela escola, você tem escola que tem um psicólogo bacana, ou um pedagogo, meio psicólogo, meio psicopedagogo que ajuda, mas isso aí é uma questão séria, você pega na adolescência, poxa vida, quantos problemas que esses meninos têm em casa, ou questões de sexualidade, isso é difícil de resolver, e eles estão nessa fase pipocando hormônio, eu acho que eles precisavam ter um apoio psicológico, a saúde mental devia ser mais levada a sério, eu tenho umas hipóteses malucas, porque eu acho que se a gente tivesse uma saúde mental tratada, bem amplamente para todo mundo, eu acho que a gente teria menos gente na cadeia, inclusive, eu acho que muitas coisas, pessoas que acontecem, assassinatos, etc., são porque as pessoas não se trataram, as pessoas precisam se tratar, e isso não é brincadeira, isso é muito sério, eu acho que a escola é um espaço, e essas coisas vão se manifestando desde pequeno, os meninos sofrem os traumas, isso precisa ser tratado, e o professor também, essa coisa de saber se cuidar mentalmente, então, eu acho que a gente precisa pensar numa escola que dê para os meninos uma formação humana, pensando nessa pessoa como ser humano, e uma formação mais integral, intelectual, física, afetiva, social, o Valon, Valon, Henri Valon, ele falava muito disso, afetividade, movimento, inteligência, formação do eu, então, assim, são coisas que eu acho que a gente não tem na escola, ou tem muito pouco, e que devia ter, pensar na escola também, como é que a gente pensa uma escola sem pensar o que tem fora dela, como é que a gente pode viver nesse universo só dentro da escola, tem um mundo aí, eu lembro de uma moça, um caso que me impressionou muito, que ela não deixava a filha participar das excursões da escola, e eu ficava tão impressionada, poxa vida, são as coisas mais legais, são os momentos mais interessantes que a gente nunca esquece, Às vezes é a única coisa que você vai lembrar. É, né, e essa pessoa não deixou a filha ter essa experiência, porque acha que isso é turismo, é fazer turismo, né, assim, e mesmo se fosse fazer turismo, estava bom também, né, mas ver outros lugares, então, acho que dá para esses meninos oportunidade de ir para alguns lugares que eles não iriam, né, eu lembro uma vez também, eu estava esperando alguém me buscar na porta do Palácio das Arcas, e estava chovendo, então, eu fiquei na Marquise, e tinham dois senhores, assim, do meu lado, e eles começaram a conversar, e um perguntou para o outro, assim, você já entrou aí? Aí o outro falou assim, não, isso aqui não é para nós, não. Eu falei, cara, tem coisa, muita coisa gratuita, as galerias são gratuitas, ele pode entrar a hora que ele quiser, eu ver o que ele quiser, inclusive ir no banheiro, tomar uma água, e ele acha que aquilo não é para ele, sabe, então, eu acho que a escola tem esse papel de mostrar para os meninos que aqueles lugares são para eles, que eles podem, devem, e que tem coisa ali que é gratuita, como em muitos museus, em muitos lugares da cidade, que eles não vão porque acham que não é para eles, né, isso é muito sério, então, sei lá, teatro, casa de espetáculo, galeria, museu, cidade histórica, tanta coisa que a gente precisava dar acesso para esses meninos, abrir as portas para eles e falar que isso aqui é para todo mundo, tá, né, está num lugar nobre da cidade, mas é para todo mundo, ajudar esses meninos a ocuparem esse espaço, né, a sentir que a cidade é deles, que a biblioteca pública é deles, que existe uma biblioteca pública, que eles podem ir lá se cadastrar e pegar livro, né, nós temos uma biblioteca pública infantil juvenil maravilhosa ali na Passa da Estação, em tantos lugares do Brasil, super central, né, tantos lugares do Brasil tem bibliotecas e as pessoas, às vezes, nem sabem que tem, às vezes, na própria escola, ninguém pega o menino e fala assim, olha, tem uma biblioteca aqui, você pode usar que funcione assim, né, então, acho que a gente precisa sair um pouco dessa vibe de Europa de antigamente, né, eu respeito a Europa, respeito as histórias deles, a cultura, mas eu acho que a gente precisa pensar numa coisa brasileira, numa educação nossa que tem a ver com a nossa realidade, né, eu queria fechar um pouquinho essa fala para poder, para a gente ir conversando com mais uma frase do Ailton Krenak, que eu vi numa palestra dele no TED, até muito curtinha e muito bonita, que chama A Vida Sempre, e aí ele fala de sustentabilidade, fala de povos indígenas, obviamente, e ele fala de viver mais devagar, viver com mais calma, mais equilíbrio, mais tempo, né, que eu acho que até isso essa pandemia está fazendo a gente a pensar esse estresse do trânsito que vai e volta, essa loucura do tempo, né, peraí, gente, calma, acho que a gente pode fazer as coisas de um outro jeito e elas funcionam, e funcionam, às vezes, muito melhor do que do outro, né, ele fala assim, não podemos viver só, não podemos viver só correndo atrás de coisas, precisamos ser capazes de ter utopia, utopia é sonhar com a vida, esse presente maravilhoso de viver no planeta Terra, que podemos compartilhar como irmãos numa boa, né, então o que eu tentei fazer aqui foi um pouco desse exercício, dessa utopia de pensar uma escola legal para a gente curtir, uma boa, né, uma escola que seja boa para todo mundo, que seja boa para o professor, para o aluno, que não seja um lugar estressante, de competição, de números, né, mas que seja um lugar de viver e ficar feliz e de querer ir todo dia, porque ali rola um ambiente legal, ali as pessoas estão se importando comigo, ali, né, eu me sinto acolhido, ali eu sinto que as coisas têm sentido para mim, que o que eu vejo e falo e discuto lá me ajuda na minha vida, né, não é aquela coisa, não, isso vai ser bom para você um dia, mas o menino não sabe nem que dia que isso vai ser, né, a coisa não conecta com ele, então, acho que a gente, nesse sentido, a gente precisa pensar num fim da escola, né, essa aí pode acabar mesmo, essa pode, e pensar numa escola mais legal, né, tem pergunta aí, tem, tem, eu estou custando a acompanhar aqui o falatório, tá bom demais, para ver se eu consigo te passar, pode, pode começar? Pode, pode, falei demais, eu falei que eu ia falar menos dessa vez, não falei muito. Não, mas você não falou demais, não, falou, é muito provocador o que você fala, então, o pessoal falou um monte, eu vou ver, gente, eu estou tentando traduzir aqui o negócio e fazer umas emendas, perguntas. Ô Carla, o Túlio falou o seguinte, ele te pergunta se você está acompanhando alguma coisa da rede estadual de educação, o que você acha que estão fazendo certo, errado, porque a rede estadual está colocando na TV, está usando outras ferramentas para chegar nos meninos, você tem alguma avaliação sobre o que o Estado está fazendo? Olha, logo que eles começaram a colocar as aulas, eu fui lá assistir, claro, aí assisti algumas aulas e tudo, eu fico feliz de saber que o governo está tentando fazer alguma coisa, e acho que a TV é um acesso, as pessoas, quase todo mundo tem uma TV, quase universal, então, eu acho que foi uma tentativa, é uma tentativa interessante, mas, é lógico que eu tenho minhas ressalvas com uma plataforma, porque é essa aula de alguém falar e alguém escutar, e fica por isso, porque a televisão não tem muito jeito de você fazer uma coisa muito interativa, então, esse meio, ele impõe Não tem feedback, é uma coisa assim, da pessoa assistir só, assistir, copiar, sei lá, isso é complicado, mas, é melhor do que nada, é melhor do que ter ficado parado sem fazer nada, mas, é lógico que eu tenho minhas restrições, minhas coisinhas contra algumas coisas que eu ouvi, o jeito de fazer, mas, melhor que nada. A Nanda Nicole, ela saúda os professores, ela fala, viva os professores, aí na esteira do Celeu do Crenac, e ela fala, viva os professores que vem adiando o fim do mundo e da educação precária, realmente os professores estão, diante de tanta precariedade, né, estão dando um show. Estão dando um show, estão fazendo coisas interessantíssimas, querendo fazer e às vezes não conseguindo, não tendo como fazer, mas você vê que tem um potencial aí de ideias super bacanas, acumulado, e eles estão querendo por isso, para quebrar, né? É, aí tem gente aqui, ó, a Dênia falando que na rede municipal, a secretaria deu autonomia para as escolas, mas não ofereceu a estrutura nenhuma. Aí é complicado, né, só transferir a responsabilidade, ela fala aqui. Aí é um salve-se quem puder, né, aí é maldade. É, e o Stefani Toledo está falando que a interação só é possível pelo YouTube, no caso do Estado, quando tem uma sessão ao vivo, ao final de cada aula, mas aí o cara tem que acessar o YouTube em algum lugar, né? É, essa coisa do acesso, ela é séria. Eu estou vendo uns grupos de professores, assim, conversando e tentando fazer coisa diferente, pensando o que fazer, como fazer, e isso está muito bonito, sabe? Assim, procurando, consultando, né? Isso é muito legal, mas realmente, essa falta de acesso é uma demanda, assim, urgente, urgente, porque não tem como fazer, e eu acho que não é só para agora, não, né? Eu vi coisas interessantíssimas, assim, de professores que fizeram apostilas, né? E levavam na escola para os meninos buscarem, os meninos que não tinham acesso, né? Isso é muito, muito bacana, e de usar o WhatsApp para poder resolver dúvidas, para resolver, para entrar em contato com os meninos, assim, é se virando com o que tem, com o pouco que tem, mas eu, sinceramente, eu acho que não dá comunicação, né? Não dá acesso à internet para as pessoas, é gravíssimo, para mim, é quase que, né? Você está tirando essa pessoa, um acesso à comunicação, um acesso ao saber, um acesso ao crescimento, né? Por exemplo, não era uma questão técnica que virou, ela é a base mesmo, né? Ela é a base de tudo. Ninguém entendeu como infraestrutura, né? É, exatamente, a infraestrutura básica, né? Eu vi outro dia propaganda do governo de cursos, mas tudo corre, curso online, curso em ambiente digital, como é que a pessoa que não tem acesso vai fazer? E elas são as que mais precisam. Continua a sair, né? É uma coisa contraditória, porque elas não vão fazer esses cursos. E aí? Então, está oferecendo esse curso para quem? Né? Então, assim, é uma questão, assim, fundamental, que eu acho que tinha que dar acesso, o governo tinha que ter liberado um acesso aí universal, alguma coisa, né? Para que as pessoas pudessem, os computadores estão caríssimos, porque está todo mundo tendo que comprar computador para poder fazer home office, os equipamentos encareceram, o dólar está lá em cima, então encareceu por causa do dólar, encareceu por causa da demanda, e aí que fica, quem não tem... Aí piorou, é, até quem tem está difícil. É, então assim, se a gente tivesse um Ministério da Educação poderoso e consciente e tal, eu acho que isso aí tinha que ser uma coisa que eles iam ter que investir em massa, né? De dar acesso mesmo para as pessoas e dar equipamento, porque isso pode fazer uma... Isso certamente vai... E faria uma revolução nesse país, né? Bom, como isso vai durar muitos meses, tomara que aconteça e vire um legado, né? Tomara. Estou achando... Estou vendo umas coisas lindas, assim, de gente que está pegando o laptop para poder dar para quem não tem, né? Tem uma turma lá na UFMG montando equipamento, pode trazer o que você tiver aí, que a gente vai montar. Estou doando um monte de coisa aqui, dois PC, um notebook, um monte de coisa que eu tinha, tudo parado para esse projeto da UFMG. Pois é. Porque para chegar não mais alguém. Exatamente. Então, assim, isso é muito bonito. Estou vendo vocês aqui, gente. Eu vou ter que... Ah, a Carla sumiu. Gente, ela travou, eu vou chamar ela de novo, tá? a Alice rindo de mim. A Alice fica rindo de mim. O que eu posso fazer? Estou esperando, gente. Ela saiu aqui. Eu estou tentando condensar as perguntas, gente, porque vocês perguntaram para caramba. Aí eu fiquei aqui tentando copiar e passa muito rápido. Vocês já viram, né? Carla, cadê você? Tem que pôr um... Põe um hashtag aí, gente. Carla, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. Ô, Alícia, você gosta de me... Você fica me gozando. É porque, de vez em quando, eu canto aqui, gente. A Alícia fica rindo das minhas cantadas. Deixa eu ver se a Carla volta. Gente, quanto isso, vocês podem, de repente... É, Ricardo, ainda não cantei não, mas ainda é tempo, né? É... Ô, gente, põe o link aí do canal do YouTube, porque aí, enquanto a Carla não vem, a gente pode passear lá, né? Ô, gente, é o YouTube do Aula Aberta, que tem todos os... todos os vídeos. Todas as... O Marco também pedindo para cantar. Ô, gente, o que eu vou cantar? A Volta do Boêmio? É, peraí. Vou fazer, quem falou aqui, a Vânia, fazer uma só cantando, né, Vânia? Só música de pandemia. Isso, volta, Carla. Ó, a Carla chegou. Voltou, gente? Aê! É, o que aconteceu, gente? Já tinha até hashtag. Eu que caí, né? Eu sei que caiu. Tinha até hashtag aqui, hashtag, volta, Carla, volta, volta, Carla. E o povo querendo... Eu dei um upgrade na minha internet aqui. Você cantou? Perdi? Não, não cantei não, mas eu fiquei de vez em quando. Quando cai, eu fico cantando música de volta e aí o povo fica me gozando aqui porque eu fico cantando. Mas é porque eu preciso distrair as pessoas, né, para a audiência não rolar um rebadão. internet. Poxa, ontem eu conferi essa internet aqui, pedi o meu computer guy para vir, para colocar um roteador aqui para poder ficar poderoso o negócio. Ó, falta aí, que caiu. A gente está bem xingando aqui a falta de acesso ali. Ó, deixa eu te falar do povo aqui te fazendo perguntas. É, tem um negócio que o pessoal comentou aqui que é interessante, comentário de várias maneiras, vou dar uma retestalizada aqui, né, mas um negócio interessante, você tocou nisso aí também na sua fala, é que é um momento tão doido que ele equaliza todo mundo, né, assim, todo mundo está ferrado igual em qualquer lugar do mundo. Então, se a gente quisesse começar uma coisa melhor, né, fazer as devidas adaptações, era agora. É agora. Está todo mundo interditado, ninguém pode ir para nenhuma escola. Então, a gente poderia ter um tempo de repensar, né? As coisas não podem ser feitas normalmente, do jeito que elas são. Então, é a hora de fazer diferente e experimentar mesmo. Vamos embora, vamos fazer uma coisa louca e diferente, vamos sair do quadradinho. Ninguém sabe qual é, não tem nem uma baliza, um gabarito para a gente falar, tem que fazer igual o fulano, né? Então, a Rosalie Serra, ela fala que a gente precisa compartilhar a experiência de aprendizagem, que isso tem sido legal. A Nívia pergunta se você crê que as tecnologias digitais trouxeram mais protagonismo aos estudantes. eu acho que sim. Isso é difícil de avaliar, porque a gente não tem como comparar, né? Como que era antes, como que é agora, porque assim, os leitores, eles eram leitores, as pessoas que gostavam de ler, de escrever, de aprender, elas corriam atrás do conhecimento, e o que não, não, né? o que a gente tem hoje, assim, está tudo aí, né, gente? Você aprende tudo que você quer. Está tudo aí, disponível. Agora, a Nívia falou isso e a Nívia falou assim, a Nívia fez essa pergunta se aumentou o protagonismo, a Nanda discordou um pouco, só falou assim, protagonismo eu não sei, mas aumentou a independência. É, a possibilidade de fazer, né, a possibilidade de, por exemplo, antes a gente precisava de uma editora que gostasse da gente, que gostasse daquele texto, daquele projeto e tal. Hoje, você pode ir lá publicar seu texto, você não precisa passar por um crivo, né, nem ter muito dinheiro para poder publicar, etc e tal. Então, assim, e as pessoas estão fazendo, elas começam ali com um vídeo, gravando alguma coisa e a coisa vai pegando, vai colando e vai tendo seguidores e decola, né. Mas é um exercício de disciplina, muita disciplina, não é fazer um dia, fazer dois dias na semana, é coisa de meses, anos, né, é de fazer bem feito, de ter consistência. Então, assim, não é uma, parece que qualquer pessoa vai lá e grava e faz sucesso. Não, não é bem assim, né. Você tem que ter uma persistência, você tem que ter uma consistência, porque do mesmo jeito que tem gente te aplaudindo, vai ter gente que qualquer coisinha que você falar vai arrebentar com você. Então, tem que ser sólido. Eu acho que teve uma hora que você falou da importância que seria ter infraestrutura, né. Aí, a Vânia pergunta o que você acha que poderia ser feito para exigir esse direito, porque a gente ficou numa inércia danada, né, com essas coisas de tecnologia durante muito tempo, né. Pois é, é, houve tempo que tinha professor que não queria, né, tinha diretor que não deixava. Vou botar o exemplo do celular, que é o mais, né, que muita gente proibir, tem escola que proíbe mesmo a entrada do celular, né. Então, e eu sempre fui muito a favor, assim, de uma educação para o uso do celular. Inclusive, dentro da minha casa a gente faz esse exercício, você olha, você tá, né, de um avisar pro outro, você tá usando demais, você tá viciado desse trem, você não tá nem conversando com a gente, né. E a escola, principalmente, né, vamos usar, mas vamos usar bem, vamos usar com consciência, vamos usar na hora certa, para a coisa certa, né. A gente ficava mais com medo de usar, né, mais medo de usar. É, de filmar, né, mas, assim, vai filmar um colega ou um professor, né, vai expor, isso aí, olha, isso pode acontecer com você, você pode ser a vítima, né, então, assim, essa negociação, essa etiqueta, né, essa educação para o uso dos equipamentos digitais, ela é importantíssima, melhor do que negar a existência deles, né. e eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa, assim, eu não sei como, eu não sei como é que é que a gente faz, mas eu acho que a gente tem que se unir de alguma forma, né, e demandar isso das secretarias, para as secretarias demandarem isso, para as instâncias cada vez mais superiores, aí, para que... Eu tenho a impressão que depois dessa experiência pandêmica tão radical, é capaz de alguma coisa, vai ter que mudar, né, assim, tem mais muita opção. Tem que ter um plano, assim, gente, popularização desse acesso, né, diminuir os preços, que é caro, acesso a uma boa internet é uma coisa cara, e não devia ser. Não devia, exatamente. Não devia, não precisava ser. Em muitas situações, devia ser aberto o público, né. Também acho, né. O Ricardo Quaresma... E a gente tem uma internet muito ruim. É, mesmo a paga cara é ruim. E é ruim. É. O Ricardo Quaresma dá um exemplo triste aqui, que ele deu uma tarefa lá, uma atividade para os alunos dele, pediu uma leitura, uma gravação de vídeo, e de 95 alunos, só seis devolveram, que reagiram, né. E a Dulcinea concorda, fala uma coisa parecida, dá um exemplo parecido. Eu estou vendo muito essa reclamação de não ter a devolução, assim, né. O pessoal deve estar... Muitas razões, né. Deve ser também a tecnologia, mas tem um espírito difícil nesse momento ruim que a gente passa, né. Muita gente não está... Você falou em saúde mental, muita gente não está conseguindo fazer as coisas, né. Então também não é muito... Não tem condição, gente. Imagina, assim, às vezes não tem espaço, né. Às vezes, outro dia eu participei de um evento e o moço pediu para eu gravar um vídeo. E aqui em casa tem espaço, mas não tem silêncio. Isso é. Eu também estou apalhando. Então, assim, eu vou gravar um vídeo, é cachorro latino, é gente falando, é buzina, é não sei o quê. Então, assim, as condições para você produzir, às vezes, alguma coisa com o mínimo de qualidade, ela é difícil você conseguir. Eu fico imaginando, você está em um apartamento com a sua família inteira ali dentro, seu irmãozinho tendo que usar o computador para fazer o negócio ou você tendo que usar o computador porque só tem um computador e a internet. Aquela coisa toda, né. E a mãe, o pai, o movimento. Não, é estressante. Não é fácil. E nem todo mundo tem esses equipamentos, né. Então, não é fácil. A Adriana Fischer pergunta, ela faz uma pergunta sobre os cursos de licenciatura. Você acha que a partir desse momento, com a nova resolução também, os cursos vão ficar mais atuais na formação de professores? Olha, eu espero, Adriana, eu espero isso há séculos. Espero isso há décadas. Até, assim, de ter disciplinas regulares como parte do currículo dessa formação, porque não tinha. a gente oferece porque a gente tem, porque a gente gosta e a gente sabe que é importante. Mas isso não está ali no currículo, não. Né, dessa formação para usar equipamentos, para pensar em como que usa as tecnologias. Porque as pessoas radicalizam, né. Elas falam assim, parece que assim, quando você vai usar o digital, você vai jogar o resto todo fora. Você fica só no digital, o resto cai fora. Mas não é assim, não, gente. Eu achei lindo, por exemplo, essa experiência das professoras que estavam usando o WhatsApp e a apostila. Então, assim, eu não tenho que usar só o WhatsApp e só a apostila, não. Né, mas essa junção das coisas, de trazer essas tecnologias bacanérrimas que permitem fazer coisas interessantíssimas, né, para a sala de aula ou para as atividades de sala de aula, para a formação de professor, é fundamental. eu acho que assim, nessa pandemia, era para todo mundo tirar de letra essa parte. Isso aí era uma coisa que não era nem para preocupar mais. Pelo tempo que tem, a gente está falando isso e está trabalhando com essas coisas, o quê? Tem uns 30 anos isso? É, tem. Mais, o pouco, né? Fácil, é. E não, não, mas não, não. É, ainda tem um susto. É, as pessoas acham que isso é coisa de quem fica inventando moda aí, que não tem, né? Esse povo que gosta de computador, esse povo aí que fica das tecnologias, não é, né? Isso aí é uma coisa que está na vida de todo mundo. Todo mundo tem um celular no bolso, todo mundo tem, né? Rui, mal ou ruim, pode não ter muito crédito, pode não ter uma conexão boa, né? E que é uma coisa até que eu acho assim, é uma pena que muitas pessoas se desfizeram dos PCs por causa do celular, né? Porque no celular ela faz tudo, mas tem coisas que não, né? No celular, você escrever um texto, você editar, é muito mais, é muito, né? Editar um áudio, editar um vídeo, editar um texto, fazer uma coisa mais, ler um texto mais longo, no computador é mais tranquilo, né? Uma tela maior, um computador melhor do que na telinha do celular, né? Então, assim, eu acho uma pena que muitas pessoas se desfizeram dos computadores por causa do celular e fica aqui, assim, torcendo para que elas voltem a ter computadores, né? A gente tem uma ideia, uma cabeça meio competitiva, né? Engraçado, para você ter uma coisa, você exclui a outra. Elas são diferentes. Tem isso historicamente, né? É. Colocou estradas, colocou rodovia, tirou as estradas de ferro todo, como se uma coisa cobrisse a outra. Não pudesse conviver com a outra. A gente tem um histórico, assim, dessas bobagens, de jogar um fora para colocar o outro, né? É. A Márcia Romano dá um exemplo chato também aqui, que ela fala que o filho dela diz que a escola não é lugar de aprendizagem, é lugar de nota. e é um adolescente. Eles são loucos, não? Eles sabem, né? Eles sabem qual que é o jogo da escola, né? Exatamente. Eles aprendem a jogar esse jogo aí, que é uma pena, porque não era para ser assim. Tem um monte de gente dando aqui exemplos, precisava, falando da própria formação, que não teve muita formação para tecnologias. tecnologias. Isso agora, pessoas que se formaram há pouco tempo. É o Clécio Bunsen, nosso colega, está falando que às vezes oferecem a disciplina, né? Mas não é exatamente, não é uma disciplina que tem toda hora, nem todo mundo faz. não é obrigatório, não é parte do currículo. Mas para gente fina nessa live, hein, Ana? Não, você tem que ver o povo que está aqui. Top de linha aí. Top demais. Gente de todos os cantos do país, e gente que estuda o assunto, muito legal. O Túlio falou que pergunta se você acha que tem possibilidade de haver uma escola interessante de qualidade, se você acha que pode existir uma escola pública interessante de qualidade no capitalismo. Acho, acho, o Cefete é um exemplo. A gente tem exemplos de boas escolas, escolas públicas, boas, às vezes a direção da escola faz uma diferença danada, ou o time de professores consegue fazer uma escola interessante, bacana, revolucionária, né? Embora isso seja uma coisa rara, porque as condições são, não porque os professores não têm competência, mas porque as condições são difíceis, né? Aí, às vezes, as pessoas acabam cansando de ficar querendo e não conseguindo, querendo e não conseguindo, acaba frustrando um pouco. Mas tem, tem, tem exemplos de escola que fazem muita coisa interessante, o Ribamar mesmo, né? Um professor que faz a diferença, faz o que acontece lá no Piauí. Então, às vezes, são ações isoladas, né? Às vezes, são grupos de professores que fazem coisa muito legal, às vezes, a direção da escola consegue fazer um... Eu não vou saber o nome da escola, mas se o caso do Alexandre estiver aí, ele vai saber me falar. tem uma escola aqui em Belo Horizonte que o diretor, na época que começou essa coisa de internet, que ele viu que a coisa precisava, ele levou a própria internet dele lá, o rodeador, não sei o que foi, os equipamentos, para que a escola tivesse internet aberta para os alunos. Carla, vai cair. Ô, gente, o Instagram vai cair, não é culpa nossa. Vai cair, vai cair. Vai cair, eu vou salvar essa primeira parte e a gente volta. Voltem aí, por favor. Não pode ter evasão nessa sala aqui. Tá? Vai cair, a gente retoma. A Ana vai cantar. A Ana vai cantar. Oi, gente, estamos ao vivo de novo. Qual a música que eu vou cantar hoje? A Alicia não entrou ainda, como é que eu vou cantar? E ela não vai ver, né? Ricardo entrou, mas eu preciso da Alicia aqui para cantar uma coisa tipo assim, Estou de volta para o meu aconchego. Aí, é a Alicia! Ai, ai, tem que fazer corinho, né? Isso porque eu estou tímida, senão eu teria imitado a Elba. Vocês não conhecem minha imitação da Elba Ramalho. Vocês iam ver se eu tivesse mais cara de pau aqui agora. A Carla aí, gente. E, Carla! Imita a Elba Ramalho, eu quero ouvir! O povo já está aqui, hashtag imita a Elba. Tem que ter aquele roubo. É, ela tem aquela vozinha. Ela faz um vibratinho assim, né? Que é só dela. Ai, gente. Eu imito mesmo. Só que eu estou tímida, né? Não dá, não. Deixa eu te falar outras perguntas. O pessoal está entrando de novo aqui. Vamos ver. Olha o pessoal me zoando aqui. petição para eu imitar a Elba. Ai, gente. Uma hora eu imito, gente. Mas o que eu sabia imitar, eu sabia mesmo. Era engraçado. A Tati Bacelar, Carla, ela falou um negócio legal demais, eu assino embaixo. Ela falou assim, Carla, abre uma escola e me contrata. Ô, menina, você sabe que eu já pensei nisso. É. Mas eu acho que na minha escola não ia fazer muito sucesso, não. O povo gosta mesmo da coisa careta. O povo gosta do negócio careta, eu também acho, viu? Mas até eu também estou na fila aí dessa contratação, hein? Mas eu estou, viu? Já pensei, assim, fazer uns cursos de verão, de inverno, assim, uma coisa bem, bem legal, bem divertida, colocando em prática mesmo. Obsente, me contrata também. Bora lá, bora lá fazer. Carla já está cheia do corpo docente aqui. Vamos ter que fazer uma cooperativa, né? Vamos fazer uma coisa aí. Isso aí. Isso ia ser maravilhoso. Olha, o Carla, eu estou achando que vai fazer sucesso essa escola. Ai, bora lá. Eu vou passar o Dudu para lá imediatamente. Não é? A Juliana, falando que, naquela hora que você estava falando das caretices da escola, ela falou que o momento agora obriga todo mundo a rever o tal do medo da cola, né? Rever todas aquelas durezas, rigidezas e tal da escola tradicional, né? E a Raimundinha comenta que, uma hora que você falou das divisões, das disciplinas, falou que seria melhor trabalhar por projetos, por exemplo, né? Ela fala que o que mais choca ela é aquela divisão gramática, redação e literatura com três professores diferentes. Isso aí é completamente esquizofrênico, não é? Eu nunca consigo imaginar. Como é que o professor de literatura não fala de língua, de língua não fala de literatura, e de redação não fala... Como que é isso? E o contato do menino fica com três provas, três estudos, hein? Três provas, três estudos, três inspirações, três coisas, e uma concepção absurda de língua, né? Tudo separado. E redação não tem nada a ver com... Juliana Arfisto também quer a nossa escola, ouviu? Passou bem rapidinho. Eu tô falando pra você, vai fazer sucesso esse negócio. Já tem um monte de gente querendo dar aula lá. Gente, mas não adianta só dar aula, não. Vocês têm que botar os filhos, os netos, tudo lá pra escola sobreviver. Todas as gerações. A Mari... Eu não sei se é Marilane, eu fiz um garrancho, nem eu tô lendo, gente. É, na escola... Falando que tem uma... Na escola dela ainda tem aquele mural do aluno destaque. Sabe aquela fotinha assim? Aquela fotinha do... É. É, tem que ver qual que é o critério, né? Qual que é o critério do aluno destaque, assim? É. Geralmente a gente sabe qual, né? Nota e tal. É, é nota, né? É uma pena, né? Porque eu fico pensando assim, na minha família tem muitos casos. Ô Carla, você já tem uma aluna, hein? A Vera vai matricular a neta dela. Vera mesmo. Já tem uma aluna. Ô Vera! Beleza, Vera, bora lá. Você vai ser do conselho. Isso, é. Ó, o professor Nadson, professor Nadson da UFAL. Obrigada, Nadson. Nós vamos encontrar semana que vem. pergunta se você acredita que depois da pandemia nós vamos ter uma escola mais sensível aos multiletramentos e à cultura digital. Eu acho que sim. Acho que sim. mas eu temo que quando passar um pouco as coisas, tudo vai voltando a esse normal quadradão. É. Né? É. Porque a gente está muito acostumado assim, a ter tudo certinho. A gente tem essa ilusão de que no final do ano, todos os meninos que saíram da quarta série, eles têm aquele conhecimento X. Isso é uma coisa tão ilusória, né? Tão mentirosa, mas a gente achou formas de medir essa mentira e a gente acredita nela, porque ela tem umas medidas, né? Aí quando chega lá na prova do PISA, você toma uma mofa errada. Então, assim, a gente, é uma coisa estranha as coisas que a gente acredita. Estou falando que a prova do PISA é o único... Não, só estou dando um exemplo, né? Os meninos passam de ano, estão passando, chega uma prova que mede o uso, né? Que faz o menino pensar e tudo, os meninos não dão conta. Então, o que é isso que aconteceu nesse processo, né? É estranho, essa escola muito quadradinha. Então, assim, eu temo, eu acho que muita coisa vai mudar porque os professores estão experimentando, os pais estão percebendo que nessa mudança é interessante, né? As pessoas estão percebendo isso, as empresas estão percebendo muita coisa, né? De que o trabalho remoto ele é tão produtivo ou às vezes até mais do que o trabalho lá na empresa, né? Então, assim, muita coisa está mudando, as pessoas estão pensando. Mas, eu acho também que se for mal feito é pior, né? Pode criar uma resistência maior ainda. Se você traz esse ensino tradicional para o digital, eu acho que não funciona, não funciona bem, não é legal, não é isso que devia ser. Aí vai dar a impressão que o digital é que é ruim, né? Vai falar que o digital é que é ruim. Não é, né? É o jeito de fazer, né? Aí, a Stefani, eu não sei, é Stefani uma coisa que está aqui o nome. Ele complementa falando o seguinte, mas como é que faz, né? Se mudar toda a ideia tradicional essa universidade continuar tradicional, né? Teria que ter um outro jeito de fazer tudo. É, é. Pois é. Essas avaliações, por exemplo, você está falando do Enem, né? Que é o modo de entrar. É, é. Tem que ser um Enem diferente. Tem que fechar esse ciclo, já que é para medir as habilidades, né? Porque eu acho que eu gosto de pensar mais em habilidade do que conteúdo, sabe? porque eu acho que a gente precisa desenvolver umas habilidades, né? De raciocínio, de leitura, de produção de, né? No caso da leitura, por exemplo, de produzir inferências, né? Existem habilidades ali que você precisa ter para você ser um bom leitor, para você ser um bom produtor de texto, para você ser uma pessoa que raciocina, assim como a lógica legal, né? De uma forma interessante. E o Enem não mede isso, assim, né? Essa prova de múltipla escolha, ela tem muitas limitações, né? Então, assim, eu acho o Enem interessante, ele tem pontos positivos, né? O próprio fato de usar a tri, a estatística do tri, é interessante, porque se o cara, se o menino saca, a estatística pega ele, né? tem muita coisa legal, é realmente difícil pensar uma forma de avaliar muito o processo, né? Quando a gente pensa de uma avaliação, tu vai pegar a população toda dessa faixa etária, né? Do final do ensino médio. Então, assim, é um desafio, né? Mas eu acho que se a escola desenvolver essas habilidades ao longo desses anos todos, mesmo tendo uma prova que não mostre tudo, né? Os meninos vão chegar lá, sabendo muita coisa, e com um raciocínio, com um jeito de pensar, com uma bagagem cultural interessante, né? Com uma habilidade de leitura, de produção de textos orais, escritos multimodais, etc. Legal. Então, assim, se a gente pensar nessa formação do cidadão, da pessoa, né? Eu quero que, eu preciso de um cidadão que saiba aprender, que saiba resolver problemas, que consiga conversar com as pessoas para resolver, aceite a opinião do outro e saiba negociar isso de uma forma interessante, né? Que consiga encontrar soluções para os problemas, que saiba onde encontrar informação, que saiba aprender. Então, assim, são coisas que a gente está formando um cidadão, né? Eu acho que já é um lucro enorme. A entrada para a universidade aí, realmente, é uma coisa que a gente pode pensar de uma outra, sei lá, outras formas de fazer. É, o negócio tem que ser estruturalmente mudado, né? Porque a universidade não tem vaga para todo mundo que sai, né? Aí acaba criando esse tipo, é seleção, é um funil, né? Tinha que ser, assim, uma avaliação processual ao longo da sua vida toda e você entra se você quiser. É, devia ser assim, né? Só que não tem isso para todo mundo, né? A vaga é mais escassa. Não tem para todo mundo, tem que selecionar. Nosso querido Ribamar está aqui. Nosso querido colega está aqui defendendo a mudança da proposta da redação do Enem. Ele acha que a estratégia da Unicamp é muito mais, ele fala aqui, é mais interessante. Deixa eu te falar uma outra coisa que te perguntaram aqui. O pessoal está conversando para caramba. Gente, é bom demais. É muito bom. E muita gente querida, né? É, muito legal. Muita gente queridíssima aí também. O Vicente contou uma história aqui para nós nessa coisa que você falou da escola que não tem artes, que não tem esporte direito e tal. De fato, os caras vão tirando as coisas, né, cara? O povo vai tirando tudo e deixando aquele esqueleto que eles acham que é o importante. Atualmente, vocês sabem, todo mundo está vendo aí que o importante é só as atas e biológicas, né? A humana está fora de tudo, estão banindo. E logo onde, né, que vão mexer? São um período particularmente ruim para essa compreensão. Mas o Vicente fala que na escola que ele, quando ele fez ensino básico, ele fez um negócio que chamava educação para o lar, eu tive isso também, e participava do coral. E é interessante, eu tive uma experiência parecida com a dele. Eu estudei sempre em escola pública, a vida toda. E na escola, você estudou na mesma escola que eu, né, Carla? Colégio Municipal Marconi. O Marconi era uma escola disputada, né? Era um colégio bom, municipal aqui de BH. E eu peguei lá aula de, tinha aula de música mesmo, com uma maestrina, tinha um pequeno auditório com piano, com alguns instrumentos. Tinha, eu peguei essa aí da educação para o lar, foi lá que eu aprendi a fazer umas comidas, costurar, pregar botão, e mais umas coisas que eu sei até hoje. E peguei aula, é, peguei aula de inglês e francês, tinha um monte de coisa, a escola tinha uma super equipe esportiva, principalmente no atletismo, tinha uma, tem até hoje, eu acho, uma pista de atletismo lá, que era uma coisa meio rara, nas escolas, e eles tinham uma equipe chamada Clan Delfos, que ganhava lá um monte de campeonato. Na época, era a moda da ginástica aeróbica, não sei se todo mundo lembra da tal da aeróbica, né, e tinha equipe de aeróbica, tinha uma coisa forte, assim, das escolas competirem, né, os campeonatos estaduais, interescolares, não sei o que, isso era tudo muito forte, tinha não sei quantas bandas de rock na escola, e, assim, as bandas não eram da escola, a gente tinha uma liberdade de tratar daquilo lá dentro, né, e aí essas bandas, o que a escola fazia? eu promovia festivais de música, então, de vez em quando, tinha uma festa, eu tenho filmes dessas festas, filmes que eu filmava em VHS, tinha festival de música, as bandas se inscreviam para tocar, e aí a escola tinha uma programação, a gente ia para lá ouvir as bandas que eram dos nossos colegas, né, é muito mais difícil fazer isso hoje, uma caretice danada, e tinha natação, porque eu fiz natação lá, fiz ginástica rítmica, hoje é ginástica artística, né, e a gente competia, imagina, gente, eu fiz isso, a gente competia, tinha competições, né, era muito legal, profissional, aí o que acontecia, você ia para a escola muito mais, porque tinha mais coisa para fazer, tinha professor, tinha professor envolvido com a gente, porque os professores não ficavam de fora disso, tinha sempre um que estava orientando, que estava, né, ali participando, e a gente acabava tendo uma relação com a escola, que era muito legal, né, e com os colegas, são esses colegas com quem eu converso até hoje, um grupo de WhatsApp lá da época da escola, e assim, hoje eu vejo assim, é um tal de não pode isso, não pode aquilo, que a letra da música não pode, que o não sei o que não pode, e aí a relação vira essa relação que o cara vai lá, assiste cinco aulas, seis aulas, volta para casa, vai lá, assiste cinco aulas, volta para casa, e não tem mais nada dessas coisas que possam interessar, eu lembro que, nunca me interessou, mas eu lembro que tinha grupo de teatro, né, muita gente se descobre no teatro, né, faço teatro por várias razões, então é uma pena mesmo que as escolas se limitem a essa coisa esquelética, né, é uma pena, tinha um Grêmio estudantil na minha época, corte, é, eu tinha, tinha também, tinha jornal da escola que a gente que fazia, tinha um monte de coisa, muita coisa, né, e essa liberdade de propor, a gente propunha, não era uma atividade, não valia ponto nenhum, valia ponto, a gente queria fazer, a gente quer fazer isso, aí aparecia lá, dois, três professores, para ajudar, tinha que ter uma, uma supervisão, assim, então quando o Vicente falou, me lembrou, assim, tanta coisa que teve, né, foi importante, eu lembro mais dessas coisas do que das aulas, né, da aula eu lembro poquíssimo, essas coisas é que ficam na cabeça da gente mesmo, né, vai lembrar do dia que você teve aquela aula sobre a clasmocitose, eu não sei se você se lembra, eu lembro dos campeonatos, né, lembro das coisas, das músicas, dos meninos, podia levar violão, ficava cantando lá, aquele dia da aula sobre a mitocôndria, é, não, não, é duro, a Vera Menezes achou sua fala emocionante, uma hora ela te elogiou aqui, obrigada. Gente, é a última pergunta, se vocês quiserem falar mais, falem agora, bastante aí, a Fran te pergunta se você acredita nesse negócio que estão chamando de ensino híbrido. Difícil? É, difícil, eu acho que o ensino sempre foi híbrido, porque os meninos tem para-caso para fazer, tinha coisa para fazer em casa, então ele sempre foi híbrido, agora, como que é essa coisa, né, assim, você vai gravar um vídeo para o aluno assistir em casa, em vez de dar uma aula expositiva, né, o que que é esse ensino híbrido? Eu acho que são várias possibilidades, assim, eu acho que não é, não é o nome da coisa que muda a coisa, né, o fato de você falar que é, que é híbrido, que é escola invertida, não muda a coisa, você pode fazer uma escola invertida caretésima, chatésima, e você pode fazer uma aula presencial ali, sem caretice nenhuma, super bacana, super interessante, então, assim, é difícil falar se é bom, se é ruim, porque a gente só vai saber se é bom, se é ruim, quando a gente vê o que que você está fazendo, como é que você está fazendo, como é que os meninos estão aceitando isso, né, estou falando que a aula expositiva é ruim, às vezes uma aula, uma boa aula expositiva tem seu lugar, mas só a aula expositiva não é bom, com certeza, pode ser a melhor aula expositiva do mundo, mas se você der sua carga horária toda com a aula expositiva para essa meninada, vai ficar pouco na cabeça deles, né, se eles quiserem coisas... E tem coisa que é procedimental também, né, tem coisa que não é... Não, tem que fazer, né, tem que fazer, não se falar, é, tem que fazer, eu falo, eu gosto muito de pensar naquela pergunta do vocês entenderam? Que é uma pergunta que não funciona, porque eles sempre falam que entenderam, né, então é uma pergunta que não existe, a pergunta é, então tá, então agora você me explica aí esse negócio, como é que é? Ou então, por que que você pensa que é desse jeito? Ou como é que você conecta isso com aquilo, então? Então, a pergunta tem que ser outra, porque se você fala que vocês entenderam, entenderam, mas não é assim, entenderam, né, todo mundo vai falar que entendeu, quem é que vai ter coragem de falar que não entendeu? É, tá, mas naquele contexto ali, né, que é um contexto que a gente tem pouquíssima liberdade de dizer que não sabe. Que não sabe, você não pode ser burro, né? Geralmente você tem que falar que sabe, é. O medo de fazer pergunta é uma coisa muito louca, né, então assim, eu acho, eu não sei avaliar a coisa pelo nome da coisa, porque eu consigo avaliar se eu tiver um produto aí, né, pra eu ver o que que tá acontecendo e como é que as pessoas tão fazendo. Mas eu acho que sempre foi híbrido e que essa história do híbrido, eu acho super interessante, do mesmo jeito que eu tava falando que não tem que ser só digital ou só impresso, né, que as coisas precisam uma ajudar a outra, uma complementar a outra, a gente precisa pensar assim, coisas legais para os meninos fazerem em casa que vão complementar a escola, né, mas também não é ficar enchendo os meninos de para casa maçante, chato de fazer, o que o menino faz, desgasta a mãe, porque a mãe fica enlouquecida, porque os pais, né, não só a mãe. Às vezes é a mãe que tem que fazer, é. É, porque o menino não quer fazer porque realmente aquele negócio é muito chato, não tem nada a ver com ele, ele não tá sentindo que aquilo tem um valor para ele, é um significativo, né, então assim, a gente precisa fazer qualquer coisa seja interessante, por exemplo, assim, eu vejo, eu fico vendo minha filha aqui nos exemplos, nas atividades que ela enlouquecia para fazer, que ficava aqui até altas horas fazendo, não eram essas atividades de completar, de exercíciozinho, estrutural e de aquelas coisinhas, não, era de fazer um teatro, de fazer uma montagem para uma fotografia, era de recontar uma história, era de apresentar um trabalho, é assim que eles se envolvem, né, não é só ficar fazendo aquele exercíciozinho ali para valer nota, lista, né, a redação para o professor corrigir, pô, não tem menor graça uma redação para o professor corrigir, agora um texto que você vai ler para os seus colegas, um texto que você vai postar na internet, aí a coisa muda de figura, porque não pode ter erro, porque tem que estar bacana, tem que fazer sentido, tem que, né, é outra coisa, completamente diferente do que é um texto que o professor vai ler, vai ler para te avaliar, para te dar uma nota para ver que nota que você é, né, olha que situação chata, constrangedora, difícil, né, agora assim, é para ler, vou ler para poder ver aqui como é que pode melhorar, porque isso aqui tem que sair para o jornalzinho legal, isso aqui tem que ser postado lá nas redes sociais, bonito, então vamos ver aqui como é que a gente pode melhorar. Faz um sentido social, assim, né, não é um sentido social. E os colegas vão curtir, ou não curtir, vão comentar, é outra coisa, né, que você vai apresentar, isso aí eu uso muito nas minhas aulas, sabe, eu raramente dou o mesmo texto para todo mundo ler, eu geralmente divido a turma, né, eu pego, por exemplo, sei lá, quatro textos sobre o mesmo assunto e cada grupo, cada pedaço da turma vai ler um e depois quando chegar na sala eu faço, eu tive diversas formas, um tem que contar para o outro ou um de cada texto, ele se reúne, por exemplo, o grupo daquele texto, discute o texto, depois, ou então, um de cada texto vai sentar, fazer um grupo de quatro, com quatro textos, sabe, e aí eles vão discutir, um contar para o outro, porque tem essa responsabilidade, né, de, se eu não souber do meu texto, o que eu vou falar para o meu colega, né, e aí um vai perguntando para o outro, e eles vão comparando os textos, se todo mundo leu meus textos, quem que vai falar o quê? Já li, você também já leu, entendeu, beleza, então tá, vamos para a próxima. É. É. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó, a Dênia fazendo propaganda de um texto meu aqui, não sei nem do que eu falei aí, viu, Dênia, ela falou que tem um texto meu de 2008, no Digestivo, que chama Whisky Ruim, Degustador Incompetente, que eu falo da importância, da necessidade da escola ensinar a pensar, é, depois até vou lá ler de novo, porque eu não lembro o que eu falei não, em 2008. esse aí está longe. Esse aí está longe. A Roseli fala do que ela teve na escola também, práticas integradas do lar, música, artes, fez muita diferença na vida dela. A Gina, sua irmã, está aqui, cara. Ô, Gina, querida, saudade. Fica no encontro com ela, Michel Montandon, que participou aqui também do aula aberta, fala da desigualdade. Vou contar um caso da Gina, que eu acho que é super legal, porque a Gina, minha irmã, ela é uma atleta, ela sempre foi atleta, né, ela tem energia para dar e vender e sobrar. Eu canso só de ver. E a Gina sofreu horrores na escola, porque a Gina não aguentava ficar quatro horas sentada, não, mãe. Sabe, isso para ela é se exigir que uma pessoa quase que hiperativa, que tem uma energia enorme, fique cinco horas sentada. É duro, né? É duro, é difícil. E o esporte, que ela é medalhista aí num monte de coisa, tem um monte de medalha de natação, de crossfiteira e dá pesada, né, e com 60 anos dá banho nos meninos todos, de 25 aí, e a escola não valorizava isso, né? Ela ganhava medalha, viu? E aí não valoriza, eu lembro que o povo inteligentão, cabeção, era o cara que sabia matemática, né, Carlos? Ainda é mesmo. Eu lembro que eu era boa na outra coisa, eu sempre fui melhor em português e tal, mas não valia nada. Era um treino meio inteligente aquele ali, que é um tipo de inteligência, né, que a gente... A Vera faz uma pergunta muito importante aqui, ela pergunta se lá no Marconi, a gente está contando nossas experiências aqui com coisas, se lá teve aula de sexo sem limites. porque uma besta aí desse governo, né, falou que... Nosso ministro, né, agora, falou que as universidades ensinam sexo sem limites. Eu não peguei essa aula em lugar nenhum, menina, até que eu tentei, tentava matricular, mas ninguém oferecia. É, nós tentávamos até descobrir o que era o candelabro italiano, Ah, não. É mesmo. É mesmo. Não descobrimos, né, Carla? Não descobrimos. Esse negócio, esse negócio, nós não sabemos qual é essa universidade, não. Não, eles falam de uma universidade que eu não conheço. É, nem eu. É plantação de maconha. É um monte de coisa que eu não vi, mas tudo bem, né? Vai ver que é onde eles acharam que estudaram. É, a imaginação deles é fértil. O Marco Parangolé, que está aqui, é o Marco Silva. Ô, Marco, que beleza, que alegria. Né, e ele faz uma pergunta aqui para você, Carla, se você tem algum exemplo bem sucedido de docência online durante a pandemia, você sabe alguma experiência bacana agora, assim? Não, não sei te contar ainda, mas eu estou correndo atrás, viu? Estou doida, porque essas escolas que eu estou conversando com o povo, eu fiz, eles me prometerem que daqui a alguns meses eles vão me chamar de novo para conversar, para me contar o que que rolou, sabe? O que que aconteceu. Eu estou doida para poder ter esse retorno, assim, para saber. Eu fico perguntando para todo mundo que tem filho, como é que está, o que que está acontecendo. É tudo que eu consegui saber até agora, é tudo bem no esqueminha caretinha, assim, de dar aula, o professor dá aula, de ficar ali na frente da telinha, tendo aulas positivas, discutindo algumas coisas, fazendo exercício, não vi nada, assim, muito, muito diferente, não, né? Mas eu estou com a esperança de que vai rolar alguma coisa, assim, nas públicas, sobretudo. Não vi, mas estou doida para saber, se alguém souber, vamos compartilhar, vamos trocar essas experiências, né? Porque os professores são muito criativos, eles certamente estão fazendo umas coisas legais, né? Isso só não está chegando na gente. Mas eu, quem tiver aí, valeu a pergunta, viu, Marco? Porque é um material que a gente precisa coletar, precisa saber o que rolou, né? Alguém, gente, eu perdi aqui, porque alguém, eu estou perdendo, falando que é professor atual do Marconi, que lá continua, tem a pista, tem a piscina, que lá continua com a mesma estrutura, Teófilo, eu acho que falou que o Marconi continua, uma escola de referência, tem muitos anos que eu não vou lá, mas eu tenho muito carinho por aquele, assim, quando eu passo ali naquela avenida, eu olho lá e falo, ah, foi aí. É muito legal. Eu morava do lado, né? Era só atravessar a rua. Era só ali, né? Eu morava do outro lado, da cidade. Então, eu pegava um busão que levava quase uma hora para chegar lá, 50 minutos, mais ou menos, e descia bem na esquininha, assim, e fiz isso anos e anos e anos. Mas é, hoje, até hoje, quando eu passo lá com alguém, alguma pessoa, sei lá, visitante, alguém que não é da área, eu falo, ah, nesse colégio aqui que eu estudei, sabe? Tipo pontos turísticos. Mas é um prédio antigo, né? Eu ouvi o primeiro sinal da minha casa, aí eu saí de casa quando eu não queria. Eu vou falar de chegar para conversar com os colegas, né? Mas eu podia fazer isso, eu podia ouvir o primeiro sinal e sair que ainda chegava a tempo. Ó, o pessoal elogiando, obrigada, gente, a live presente de aniversário de Minas, um monte de gente achando o nosso papo engraçado, bom de ouvir. Ô, gente, é porque a Carla, a gente fofoca há anos, então fica muito fácil. Fica muito fácil, a gente já trabalhou muito junto, já fez um monte de coisa junto, não é, não é nenhum, nenhum sacrifício isso aqui, viu? Não, isso aqui é uma alegria, gente, para matar a saudade, né, Ana? É, bom demais, eu não vejo a Carla desde, sei lá, meses e meses e meses, né? Porque a pandemia, você viajou, depois a pandemia atrapalhou a gente, é. É, eu te vi ano passado, provavelmente outubro, novembro, né? E outro dia eu fui deixar um negócio na casa dela, não consegui, olha que trem horrível, gente, eu fui deixar um negócio no correio dela, que não cabia, por sinal, e não podia encontrar, ela não estava lá também, mas se tivesse, você fica naquela coisa, ah, eu não sei se pode encontrar, porque eu saí, fui no supermercado, não sei se eu estou com coronavírus, ah, muito chato, muito chato, muito triste, não poder abraçar, encontrar com um amigo, não poder abraçar, não pode abraçar, não pode nada, muito ruim, não pode chegar perto, muito ruim, é, não é bom não. Então, gente, obrigada, Carro, obrigadíssimo, obrigada demais, segunda temporada aqui, aula aberta, a gente, você sabe, né, sempre vamos inventar modas, modas e modas, né, e a Ana Munari está falando do nosso sotaque, saudade do sotaque mineiro, aqui tem sotaque mineiro sobrando, é, isso aí é uma coisa que a gente não esconde, nem faz questão de esconder, nem tem jeito, você abre a boca, ah, você é mineiro, né, impressionante, depois você fala, não, não tem sotaque, né, não, é, mas eu queria te agradecer, viu, é uma alegria mesmo, te encontrar, te ver, conversar com você, ainda mais com esse povo maravilhoso aí, que está ouvindo a gente, né, é só gente legal, top de linha, e eu espero mesmo, viu, povo, que a gente consiga reunir trabalhos interessantes que estão sendo feitos por aí, e que a gente consiga pensar uma escola diferente, e sobretudo realizar uma escola diferente, né, isso, eu acho que, isso, tomara, e tentar conseguir internet para todo mundo, em qualquer lugar, o tempo todo. Exatamente, pelo ar, assim, pelo ar. Todo mundo tem isso, né, mas obrigado mesmo, coração, boa noite para todo mundo, cuidem-se, máscara, álcool gel, fiquem em casa, quietinho, não inventa moda, não, né, e estamos torcendo aqui para a gente poder se encontrar em breve, fazer uma festa. Ó, obrigada a Carla, obrigada a todo mundo, dá um pulinho lá no YouTube, vê as outras, a da Carla, essa de hoje, vai estar lá amanhã ou depois, é, estamos pondo tudo aí disponível para todo mundo assistir, pensar bastante, esse projeto tem me ajudado muito a pensar sobre essa situação, a gente, o calendário do CETESH estava suspenso, foi des-suspenso semana passada, a gente vai voltar em agosto, e está todo mundo tão preocupado, todo mundo pensando como é que vai funcionar isso, não, os alunos não têm acesso direito, mas eu sei que, para mim, ter feito aqui o aula aberto, ele vai continuar, isso não é despedida, não, mas ter feito o aula aberto, ter conversado com tanta gente interessante, começando pela Carla, passando pelo Clécio, que está aqui, passando pela Vera Menezes, passando pelo Ribamar, passando pelo Michel, tem um monte de gente aqui, assistindo, participando, Eduardo, um monte de gente, a Sandra Calalcante, Maria Luísa, ter conversado com tanta gente, me ajudou muito, assim, eu tenho certeza, que a gente vai fazer uma coisa mais, mais cabeça, mais pensada, a gente teve esse tempo, para estudar, no final das contas, eu estava estudando aqui, o tempo todo, isso é muito bom, então, se vocês quiserem ir lá, assinar lá, subscrever o YouTube, e semana que vem, segunda-feira, pode fazer, pode fazer, só para quem não conhece, ir lá no Redigir, no site do Redigir, sim, porque a gente faz um monte de atividade, para os professores, e coloca lá, disponível, assim, gratuitamente, nessa atividade. Alícia, acha o Redigir aí, se alguém tiver o link, gente, pode pôr aí, que facilita o pessoal. Redigir o fmg.org, e basta lá, redigir.fmg.org, é, visita lá, nosso site, porque é uma tentativa, de fazer, A Ana Munari, está perguntando, cadê a Sandra, a Sandra participou, se for Sandra Cavalcante, participou, de um dos aulas abertos, está tudo no YouTube, todo mundo pode ver, todas, a Áurea, obrigada, colocou aqui, redigir o fmg.org, então, se vocês quiserem ir lá, essa semana, aliás, na próxima semana, segunda-feira, aula aberta, 18 horas, com a professora, Márcia Goretti, vai falar sobre, educação à distância, e neurociência, é, vai ser muito legal, professora da educação, tecnológica lá, do Cefete, da minha instituição, de outro programa, da área de educação mesmo, e, vou postar aqui, sempre posto, gente, vem nesse perfil, dá uma olhadinha, que sempre tem, a próxima aula aberta, outras lives, legais, que a gente está fazendo, tá, então, fiquem bastante à vontade, obrigada, viu, Carla, Fique bem. Obrigada a você, e parabéns, viu, esse aula aberta, está um sucesso, muito bom. Obrigada, mas é porque o povo convidado, me ajuda muito. Beijo, beijo, todo mundo, valeu, beijo, até mais, tchau. Até mais. Tchau.